A terra Porto Velho são mais de 500 quilômetros e um pouquinho pode ser que ela esteja vazando. Já fizemos 1.100, 1.200 mais ou menos desde a última troca. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo aqui do canal Crônicas de Viajeiro. Hoje o nosso acampamento foi mais Nutella, digamos assim. Para quem gosta de rotular as coisas, eu não sou muito fã. Mas enfim, o hotel era isso. Estamos aí, estamos em um hotel aqui em Rio Branco, capital do Acre. Olha isso. E pagamos 50 pila nesse apartamento aqui. Banho privado e tal. Tinha ventilador, mas a noite estava bem tranquila, não precisamos ligar. Enquanto mais, ar-condicionado. Então, papamos no troco, foi bom demais. E por que eu vim parar num hotel? Então, ontem eu estava bem cansado. E não que eu deva dar explicação de alguma coisa, porque eu acho que isso não vem nem ao caso. Mas, deixa eu esclarecer um negócio que eu acho bem interessante. Quando eu estou viajando e eu preciso pagar para dormir, nunca diga nunca. Isso é uma palavra muito forte, ou nunca. Mas, dificilmente vai acontecer vocês verem eu pagando um camping. Por quê? Vamos olhar para o lado do Brasil. No Brasil, um camping custa na faixa de R$30, às vezes R$40. Então, por um valor muito próximo disso, R$50, como eu falei, você já consegue ainda encontrar alguns hotéis bem baratinhos, como esse aqui. E, entre pagar R$40 ou R$30 para dormir na minha baraca, com o meu equipamento, no camping, eu prefiro sempre pagar R$50 e dormir numa cama, ter o conforto de uma cama, de um banho, enfim. Se bem que no camping ia ter banho também, né? Mas, o conforto de dormir numa cama não tem nada igual. Para quem diz que, ah, eu gosto de dormir na baraca e tal, ou porque não mora dentro da baraca, como é o meu caso, ou, às vezes, é porque falta com a verdade. Me desculpa dizer, porque não tem como comparar o conforto de dormir numa cama com o conforto de dormir dentro de uma baraca. Eu viajo de baraca por quê? Porque eu preciso, primeira coisa, porque se eu não precisasse, certamente eu ia continuar de hotel, em hotel. Uma, porque eu gosto. Tem vezes, realmente, que o camping deixa o negócio com uma áurea diferente, dependendo do lugar, principalmente. Mas morar numa baraca todos os dias não é tão simples quanto parece. E a gente não pode ficar romantizando as coisas. Então, a verdade tem que ser dita sempre. E, para mim, esses rótulos pejorativos foram, do telo, raiz, por exemplo, foram criados por alguém que não consegue fazer nada. E aí, começou a botar nome aos bois, digamos assim, para menosprezar aqueles que tentam fazer. Então, cada qual tem o seu jeito. E nenhum, nem outro, vai ser mais ou menos especial. Por isso, a minha função aqui é incentivar, motivar você que está assistindo, se é que você queira viajar, para que vá do seu modo. Isso não quer dizer que você vá viajar acampando como eu, mas você pode viajar num hotelzinho barato, ou você pode viajar num hotel cinco estrelas, dependendo da sua condição. E nem por isso, a tua viagem vai ser menos importante, ou menos especial. Cada um tem que encontrar o jeito que tem condições, que consegue, e que lhe cause mais prazer. E eu imagino que não vou viajar acampando a vida inteira. Então, eu acho que, você que gosta de me acompanhar, provavelmente, se não for aquela pessoa que fica julgando os outros, não vai deixar de me acompanhar, se eu, acaso, começar a viajar e ficar, às vezes, num hotel como esse, por exemplo. Mas, enfim. Agora, acordamos, bora tomar um café, que é outra vantagem que tem no hotel. E depois, partiu BR364. Hoje, também tem buraco, mas um pouco menos. E vamos ver até onde a gente vai. 500 quilômetros de Porto Velho. Quem sabe a gente chega lá. Fui conferir o nervo de óleo antes de sair, que é sempre muito importante. Qualquer moto, ainda mais moto pequena. E aí, tá bem baixo na vareta. Eu sempre guardo óleo junto, porque a Pop é o 800 ml que vai no motor. E aí, sempre sobra. Então, eu guardei e agora eu vou completar. Até Porto Velho são mais 500 quilômetros. E um pouquinho, pode ser que ela esteja vazando. Já fizemos... 1.100, 1.200, mais ou menos. Desde a última troca. Hoje, eu não vou trocar o óleo, porque eu vou fazer a revisão lá em Porto Velho. Então, um pouquinho, pode ser que ela esteja baixando. E tem uns vazamentos, como vocês estão vendo aí. Então, o importante é manter o nível do óleo certo. Então, agora eu vou completar aí, para nós podermos seguir a viagem. Esse foi o hotel que a gente ficou naquele quarto ali. O Irapuru. E aqui é o seguinte. Era a antiga rodoviária, era aqui perto. Tem rio branco. E aí, tinha vários hotéis. Hoje, eles ficaram meio largados aí. E ainda tentam... Tentam alguns, ainda tentam sobreviver. Digamos assim, da atividade hoteleira. Esse, o Irapuru é um deles. Mas tem outros. Ao redor ali também. E o hotel muito, muito simples. Como vocês puderam ver alguma coisa das instalações. Parado no tempo. É o que dá a impressão. E realmente, acho que é o que acontece. Mas, um atendimento bem simplório também. Porém, legal. Nada a se queixar. Deu para dormir tranquilo. Então, agora, bora para a estrada. São oito horas da manhã. Está fresquinho aqui no OAC. Dava até para botar a capa de chuva, se quisesse. Porque não ia ser exagero. E vamos ver como é que vai se comportar esse tempo hoje. Espero que não chove. Estamos aí pelas ruas de Rio Branco. Capital do Acre. Essa parte da cidade que ninguém mostra. Parte da cidade que faz as coisas acontecerem. Pegando a BR-364 novamente por aqui. Já paramos a abastecer ali atrás. Rapaz, será que tem buraco nessa estrada que a gente passou? Perdi até um parafuso do escape. Tem dois parafusos na saída ali do motor. Agora só tem um. Eu vi que estava fazendo um barulho meio estranho. Está vazando um pouquinho do escape já na saída do motor ali. Faz um barulho um pouco mais alto. Mas, tudo certo. Ainda tem 50% dos parafusos, né? Está que nem o motor aí. Perdendo metade dos parafusos na estrada. E aí Tchau, tchau. Estamos saindo do Acre para entrar de volta em Rondônia e olha quem passou por aqui, Matias Tarcheri, o andairilho viajante. Nós encontramos ele lá em Fortaleza, lembram? Então, aí Matias, o Acre existe e tu viu isso também, né? Agora vamos voltar para Rondônia, mas não sem antes comer uma maçãzinha. O café é de pião mesmo hoje de manhã, então tomei só dois copos de café preto e comi só um pão com margarina e mortadela. Não deu para sustentar tudo, bucho. E então vamos comer uma maçãzinha agora. Ainda vai sobrar mais duas que nós vamos roer durante o resto do dia, nas outras paradas. E essa maçã ainda veio lá do Márcio e da Sueli que patrocinaram para nós. Agradecer ao Márcio e a Sueli por todo o apoio que deram para a gente aí no estado do Acre. Não sairia o branco, mas as frutas rodaram o estado inteiro e até vão entrar em Rondônia com nós agora. Márcio e a Sueli. Chegando em mais um distrito de Porto Velho. Isso aqui é Vista Alegre do Abunã. Olha, e tem festa! Uhul! Nós vamos catar um posto mais lá na saída. Olha, festereu, meu Deus do céu! Cavalgada e zás! Nós vamos catar um posto mais lá na saída para abastecer. E esse aqui é o posto de progresso que a gente abasteceu na ida. Onde furou um pneu, inclusive. Arrumamos lá naquela bracharia, depois furou de novo. E um caminhão da vã deu carona para nós aquele dia. Será que não é esse? Aí ia ser muita coincidência depois de alguns dias. Mas às vezes acontece. Bora abastecer a pop. Mais 260 quilômetros. E começou um calor do cão. E novamente subindo a ponte sobre o rio Madeira. Essa ponte foi inaugurada não faz muito, muito tempo. Aqui nessa margem. Lá no fundo dá para ver que tinha uma balsa. Tem ainda. Mas agora todo mundo utilizando a ponte. E na passagem por aqui eu até achei que o rio Madeira fazia a divisa dos dois estados. Lendo engano. Não faz não. Olha só. Gigante rio Madeira. Que vai passar lá do ladinho. Da capital. Porto Velho também. Começou os trechos buracados da estrada de novo. Olha, tem lugares que o buraco pega a estrada inteira, cara. De moto é ainda mais fácil de desfiar. Fico imaginando quem está de caminhão. Tem muito movimento aquele caminhão crédito. Pensa num sofrimento. Tem que escolher o menor para cair dentro. Porque desfiar de todos não dá. E agora terminou o asfalto de vez. Tchau. 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 Vieram aí só para se apresentar para nós. Paramos aqui na beira da estrada mesmo. Dá uma espichada nas pernas. Olha aí. Lá vem mais uma revoada. Ela passou lá atrás do mato. Não sei se vocês conseguem escutar, mas é um monte. Tipo umas caturitas, assim. Sei lá. Periquito. Então falta mesmo. Vocês estão atrapalhando já. Então nada. Vocês são bonitos demais, cara. Tem quantia. Falta menos 100 quilômetros para nós chegarmos em Porto Velho. De certa forma está cedo ainda. Nós vamos ficar hoje na casa do Ronaldo de novo. Eu somente agradecê-lo e ao Didmar pelo grande apoio. A Rafael Maruba também. Lá de Porto Velho. Grande parceiro e sempre apoiando aí. As nossas aventuras. Então Porto Velho é um lugar que eu guardo no coração porque não tem como não ser dessa forma. E agora vamos matar a última maçã que nos restou. E estamos quase chegando. Falta uns 20 quilômetros mais ou menos. Sol bonito aqui. E chuva lá. Plativinha. Bem na nossa direção. Para cá também tem uma pancada lá no horizonte. Mas ali na frente está rolando água. Ai, faz parte do show. E estamos chegando. E não se molhamos. Não pegamos chuva. Seguimos bem, Pop. Estamos chegando na capital de Rondônia novamente. Porto Velho. Então aí vamos até a casa do Ronaldo. Incomodar ele mais uma vez. A família inteira, na verdade. E somente agradecer. Por todos esses dias que me apoiaram por aqui. Tanto ele quanto o Didimar. Também o Rafael Maruba, como eu já comentei. E amanhã a ideia é fazer uma revisão na nossa companheira. Porque ela merece estudar bem o mapa. E depois de amanhã, seguir viagem. Provavelmente pela 319. Um pedaço. E depois pelo pior trecho, creio eu, da BR-230. A Transamazônica. Então vai ter muita aventura pela frente. Se você chegou agora no canal e ainda não se inscreveu, dê aquela força. E também não espere para amanhã. Se você pode compartilhar o canal com seus amigos hoje. Porque a força vem de você, na verdade.